Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo vamos treinar subtração. Vamos subtrair 36 de 400. Qual é o resultado? Quanto que sobra? Bom, eu vou começar posicionando o 400 aqui e o 36 logo abaixo, tendo o cuidado de fazer com que o 6, que corresponde às unidades no 36, fique abaixo do 0, que corresponde às unidades no 400. O 3, que corresponde às dezenas no 36, fica logo abaixo do 0, que corresponde às dezenas no 400. Então, posicionados os números, a gente pode começar a subtração. Você vai me dizer o seguinte, professor, de onde tem 0 unidades, não dá para eu tirar 6. Então, a gente não começa por aqui. De onde tem 0 dezenas, não dá para eu tirar 3. Então, a gente não começa por aqui. E por onde a gente começa, professor? Ora, a gente tem aqui 4 centenas, não tem? Não tem mais. Eu vou deixar apenas 3 centenas aqui. E a centena que eu tirei, corresponde a quantas dezenas? Ah, professor, uma centena são 10 dezenas. Então, a gente poderia colocar bem aqui a centena que eu tirei como 10 dezenas. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou deixar apenas 9 dezenas aqui, tá certo? E uma dezena eu vou transformar em 10 unidades. E vou colocar bem aqui na casa das unidades, provisoriamente, para a gente fazer a continha. É como se eu tivesse escrito assim, ó. O 400 é a mesma coisa que 300 mais 90 mais 10. É ou não é? Então, a gente escreveu esse número de uma forma mais interessante, para que a gente possa fazer a subtração. E agora é só ser feliz. 10, tira 6, fica 4. 9, tira 3, fica 6. E 3, aqui não tem nada para tirar, fica só 3 mesmo. Então, professor, o resultado de 400 menos 36 é 364. Amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, cliquem em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!